Olá pessoal, você que está acompanhando a Onda Oeste, multiplataforma, estamos chegando com mais um Pod Mais, o nosso podcast de entretenimento, né Jonathan? É isso, Gabriel, Gabrielzinho. Vai, complementa para você ver se eu não vou ficar bravo aqui, viu? O pessoal na rádio começa a falar, ah, Gabriel, anda cabritinha, não tem nada disso não, viu pessoal? Você que falou. Pois é, estamos aqui ao vivo para mais um Pod Mais, o nosso podcast de entretenimento para essa galera massa da Link TV Brasil, da MAP TV e, claro, através do nosso site OndaOesteFM.com.br. E quem a gente trouxe hoje, Jonathan? Ele diretamente de pimenta, que está, vamos dizer assim, a gente acolheu ele como pioniense, ele que tem as suas festas, tem a sua trajetória, é meu amigo, é gente fina, é Cássio Terra, diretamente de pimenta. Uma salva de palmas aí de casa, pessoal, é isso aí, estamos aqui com esse queridão, camarada, muito gente boa, e é isso aí, hoje nós vamos saber um pouquinho da vida pessoal e da vida profissional. Vamos saber como é que faz um set, uma viradinha. DJ? É DJ, o homem é bom, ele é fantástico, ele é espetacular. Muito confortável. Você arrisca ainda já? Ué, de vez em quando a gente dá uma arriscada aí, porque o conhecimento ainda existe ainda, dá para arranhar muita coisa ainda. Quem faz as viradinhas, você já foi, não é? Já, já, já. Quem é risco, eu perdi a margem de estádio, né? Nunca, nunca. O Cássio... Os BPMs... Os 128, os 97... 128 é bom. Cássio, seja muito bem-vindo aqui à nossa Onda Oeste Multipletaforma, quero dizer que é uma satisfação imensa estar recebendo você aqui. A gente conhece você já de uma longa temporada, mas a gente quer apresentar você também, o Cássio profissional, o Cássio ser humano, aqui para esse pessoal que nos acompanham, que nos assistem pela MAP TV, pela Link TV Brasil, através do nosso site, que nos ouvem também, às vezes, bom dia, boa noite, né? Através do nosso on-demand. Porque fica lá, o podcast. O podcast fica lá no on-demand para a galera assistir o quanto quiser. Olha, eu que me sinto honrado em ser convidado a estar fazendo parte aqui do Pode Mais, né? Para mim é uma honra estar aqui, ainda mais ao lado de grandes amigos, que são o Jonathan Tavares e você, o Gabrielzinho Wenderson. O da Cabritinha, como é que é o negócio aí? Deus me lê! Você que contou, você tá fudido. Não precisa falar isso, não. Só pode falar o Gabrielzinho Wenderson mesmo, que já tá bom, viu? O que é que você foi falar? Ô, Cássio, pimenta, eu vou te falar, viu? Tá em peso e eu vou te falar, tem sempre uma galera massa passando por aqui, tanto no podcast, tanto nas outras programações, mas é um prazer nosso recebê-lo aqui, trocar uma ideia, falar sobre sua carreira, falar sobre marketing, falar sobre um pouquinho do DJ, um pouquinho das suas histórias que você tem aí pela sua história. Nossa Senhora! Cheio de história. Para essas cidades de Minas, quase todas aí, você acha que eu não sei? O cara roda, né? Só quero ressaltar aqui para o pessoal que nós recebemos aqui o Paulo Esteves, na semana passada, no nosso Pod Mais, e ele contou um monte de coisas legais para a gente. E hoje nós estamos tendo o privilégio de contar com a presença aqui então do Cássio, que vai contar um pouquinho da história dele para a gente, e vai ser bem interessante a gente saber um pouquinho mais da personalidade, da pessoa, do ser humano, que é o nosso querido Cássio aqui, não só na Cidade de Pimenta, mas em toda a região, como o Jonathan já frisou aqui para a gente. Muito bem, começando pelo começo, Cássio Terra? Não, eu chamo Cássio Terra, sou filho do Oswaldo Florencio. É filho único? Não, tem mais três irmãos. Então não é aquele babá da família, né? Como se diz, bebezão. Eu fui o filho do meio ali, né? Então eu fiquei, não fui o mais, não fui o caçula, né? Que é o mais paparicado. O famoso rapinho da taxa, né? Tudo meio ali, foi no equilíbrio ali. E, danado, eu vou te contar, viu? Pior que eu conheço isso aqui desde um molequinho. Faz tempo. Nós estamos ficando velhos, bro. É, a idade chega para todo mundo. Não tem como, né, Cássio? E aí, cara, me conta a sua trajetória. Tu começou nesse mundo artístico aí, né? A gente sabe que você faz parte do mundo artístico, tanto organizando os eventos, quanto tocando em festas e tudo mais. Como é que começou tudo isso? Tu estudou em Pimenta mesmo? Como começou a vida em Pimenta mesmo? Tu saiu para outros patamares aí? Foi galgar outros cantos? Como é que é a vida, velho? Então, eu acho que esse lado meu mais artístico, ele é um pouco entrelaçado com a Senzala Clube lá, que hoje a gente está com a Nova Roupagem, chama S-Clube. Então, desde novo, no caso meu pai é o proprietário, então desde novo eu sempre estava presente ali e eu sempre achava aquilo interessante. Então, quando eu era mais jovem, a gente tinha uma bandinha de rock. A Senzala começou com o seu pai, então? A Senzala começou com o meu pai. Eu achei que era com o seu, o Lucas. Não, eu já sou a segunda geração já. E espero que no futuro tenha a terceira, a quarta, a quinta. Ah, mas vai ter. Eu tenho mais de 40 anos lá, né? Então, começou dessa maneira. Eu sempre tive o interesse, através de frequentar lá, de trabalhar lá a vida inteira, a gente sempre trabalhou na casa e no início eu tinha uma bandinha de rock, quando eu era bem mais jovem, né? E o fato de eu ter virado DJ depois é uma coisa bem inusitada, porque o que acontece? Sempre teve muito movimento lá na casa e teve um dia que estava lotado lá de fora, tipo assim, 500, 600 pessoas lá pra entrar e simplesmente o DJ não foi. E na época não era, tipo assim, DJ era uma coisa mais difícil. Então, o que que acontece? A gente ligou pra todos os DJs que a gente conhecesse que poderia quebrar esse galho lá e esse dia a gente não abriu justamente porque o DJ não foi. Eu falei, gente... Não abriu? Não abriu. A casa não abriu porque não tinha DJ pra tocar, cara. Você vê, mas isso já faz tempo, né? Sei lá, tem uns 17 anos atrás aí já. Na época era mais incomum a profissão de DJ. Então, eu falei assim, cara, eu não posso ficar dependendo disso, né? Então eu tenho que virar DJ também. Já não chega, tipo... Quantos você tinha? Tinha uns 15? Ó, pra falar a verdade, eu comecei como DJ entre os 13 e 14 anos. Então já tem... Faz tempo, né? Mas já nas picapezinhas mesmo ou era aquele... Pô, quando eu comecei, não tinha... Era aquela CDJ 100S da Pair, né? Bem antigona, CDzão e tudo mais. Mas tava começando, pessoal, a usar computador, né? Quando existiam essas controladoras e tudo mais. Tinha um software que chamava BPN Studio, cara. Esse era antigão. Depois veio o tal do... Tocamos. Do Atomix DJ. Depois veio o Virtual DJ e agora tem o Tractor, o Serato. Tem todos esses softwares novos com as controladoras, né? Dá uma facilidade melhor, né? Pra galera que tá começando. É um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil. Tem história. Eu já fui contratado por ele. Eu já fui DJ lá na Senzala muitas vezes. O de ontem já foi lá em casa várias vezes. E o nome era bom ou como é que era? Rapaz, é bom, cara. É espetacular? Espetacular. Rapaz, era... Nossa, cara. Eu e o Frank pra lá, nós fazíamos uma dupla e eu tocava a parte de eletrônico e o Frank tocava o funk. Funk. Nossa senhora, o pessoal perde, né? Desde aquela época, né? Fez uma combinação perfeita. Tinha pra todos os gostos. Tinha pra todos os gostos. Um abraço, Frank Terra. O Frank até é parente mesmo. Primo. É primo, né? Ele é primo da minha mãe. Distante. Legal, né? Distante, ele é primo. É segundo, é segundo terceiro seu, velho. Como é que era a vida lá, cara? De infância, criança em pimenta lá? Cara, pimenta é uma cidade... Brincadeira. O que é que tinha lá na época? O que vocês brincavam? Como é que era a vida? Cara, na época, na minha época, acho que a mãe... O pai só era aborrecido? Ah, meu filho, você não vai me estourar? Não, não mesmo. Meu pai sempre foi muito do povo, né? Então, como é que eu explico? Na minha infância, praticamente, era a época que o sonho de todo mundo era ser jogador de futebol, né? Hoje em dia, o sonho mudou um pouco, é ser youtuber, é ser influencer, é ser jogador de esportes aí, mas na minha época era ser jogador de futebol. Então, a minha infância era jogando bola na rua, dando bicuda, como é que fala, nos bloquinhos, estourando o dedão, né? Foi mais ou menos nessa pegada aí. Passando na calate, né? Ficava até tarde na rua, mãe ficava brava. Foi nesse jeito. Como eu falei, Pimenta é uma cidade muito boa, né? É uma cidade muito pacata, é uma cidade bem tranquila. Então, dá pra gente ter uma infância bem legal em Pimenta. É, hoje em cidade grande, né, Jonathan? Você vai em São Paulo, por exemplo. Aqui também... Vai brincar de bola lá no... Graças a Deus aqui nessa região. Vai brincar de bola em São Paulo na rua pra tu ver. Muito cegado. Não, não pode... Mas, além de Pimenta, tem muita gente fina, muita gente boa. É uma cidade muito, assim, acolhedora também. Né, Cássio? E, às vezes, até o nosso público se mistura ali, igual a gente tava conversando com o Paulo semana passada. E, justamente, você foi pauta do assunto aqui e aí uma coisa linkou com a outra. Eu falei pro Paulo que eu ia te chamar e acabou apressando já o... Apressando o encontro. Apressando o encontro. Exatamente. E, conta pra nós, Cássio, ali, o que te marcou na sua infância, depois ali, antes de entrar mais um pouquinho na história da boate, na história do DJ? Você tem algumas histórias que eu vou te puxar aí na memória daqui a pouco. Olha, o que me marcou, acho que na infância, em Pimenta, é que Pimenta sempre foi uma cidade muito turística e, na época, a represa ficava muito alta, né? Assim, quando eu era bem mais jovem. Então, Pimenta vivia cheio... Sim, Pimenta tá voltando com turismo agora. Mas, na época, Pimenta tinha bastante turismo ali, a represa sempre ficava cheia. E, na minha infância, eu lembro de jogar um futebolzinho no campo, chutar uma bola na rua, brincar de negro fugido, que o pessoal ficava pulando muro, essas coisas assim. Então, foi mais ou menos nessa pegada. Rouba a bandeira. Rouba a bandeira. Bet. Esconde, esconde, né? Bet. Ai, cara, vou te falar. A infância da gente é uma história que eu acho que a gente guarda, né? O Lago de Furnas ali é muito legal, né? Uma cidade ter o privilégio de ser banhado pelo Lago de Furnas. A questão ali da... Os carnavais, os carnavais de Pimenta. Eu era pititinho, mas depois, o carnaval de Pimenta voltou a crescer bastante, mas o carnaval de Pimenta sempre foi muito famoso, desde... Lá teve muito carnaval de rua, né, Cassio? Sempre, muito carnaval de rua, sempre carnaval de rua. O pessoal lá gosta dos esforços. Esse carnaval de rua é que não é particular, né? A galera vai todo mundo pra galera ali. O carnaval de rua é que vai todo mundo pra praça, ali. O bloquinho, né? O pessoal fazia as pimentas. Mas, antigamente, lá, o carnaval era... Juntava o pessoal, né? Era aqueles bloquinhos, né? Mas juntava o pessoal e fazia o carnaval. Depois é que a prefeitura começou a fazer o carnaval. Sim, tinha os blocos. Tinha o pessoal lá dos condomínios lá de Pimenta. Tem alguns lá. Tem, no caso, a Estância de Furnas. Tem a Enseada das Garças. Então, sempre tinha turistas e o pessoal de lá mesmo fazia os bloquinhos. É sempre legal. Até hoje ainda tem um pouco dessa tradição ainda. O carnaval de Pimenta, que é muito bom, né? Tem uns blocos lá muito massos, muito gostosos de estar curtindo. O pessoal, eu acho que já está querendo já resgatar e voltar com o carnaval lá, bicho. Porque eu acho que o outro velho... Ninguém segura, não. Inclusive, o Espôr Pimenta está chegando aí. Com certeza. O Espôr Pimenta é de 30 de junho a 3 de julho, no Parque Exposição Valdez Garcia. Está com uma grade de shows imperdível. Eu convido todos vocês... Adentro lá, ó. Convido todos vocês a... Que festa, meu filho. Ele entende mais que... Ô, Cássio, você como DJ, cara, na época, 13 anos que tu começou, né? Certo. Daí tu tocou em outros lugares, sei lá, na Senzal? É, basicamente, dos meus 13 aos 18 anos, eu fiquei mais em Pimenta e mais na região. Às vezes, um evento em Capitólio, um evento em Piuí. Como é que é a sensação, velho, de você tocar na Senzala, na época Senzala, e depois você tocar em outros lugares na região? Como é que é, cara? A sensação, você teve uma emoção diferente? Com certeza. Poxa, agora eu quero fazer isso. É pra sempre. Então, na verdade, é muito bom. A gente tem uma descarga de adrenalina ali quando a gente está tocando. A interação com o público é muito... É uma coisa mágica, né? Então, a gente fica meio que extasiado ali no momento. É uma coisa, uma sensação muito boa. Como eu estava falando, dos meus 13 aos 18 anos, eu fiquei mais na região. E depois eu saí pra fazer faculdade, aí eu comecei a tocar em outras cidades. Por exemplo, eu morei em João Molevade, toquei em... Você estudava o quê? Eu estudei... Eu fui fazer faculdade, né? Você fez qual curso? Eu sou formado num curso que não tem muito a ver com a minha área de atuação. Hoje, eu sou formado em sistemas de informação, área de computação. Você entende computador igual um anjo? Mais ou menos, né? Porque computador é um negócio bem complexo, mas a gente tem bastante... Visualização todos os dias, né? Ele fazia sistema de informação, mas o dele era sistema de festa mesmo. Também, né? A vida é equilíbrio, né? Um pouco estudo e um pouco baladinha e tal. É muito isso. Mais baladinha. Aí, quando tu foi fazer faculdade, tu mudou de pimenta e foi pra onde, velho? Então, inicialmente, eu fiz em João Molevade, eu fiz na UFOP lá, sistemas de informação. E eu fiz, depois de dois semestres, eu me transferi, no caso, pra Viçosa. Eu fiz na faculdade de Viçosa sistemas de informação também. Eu dei sequência no curso. E foram anos incríveis pra mim. Foi tanto como DJ, como estudante também. Porque nós que somos da Cidade Petitinha, assim, a gente meio que fala que é meio de bar do balaio ali. Então, eu acho que a gente sair um pouco debaixo da barra da saia dos pais ali, pra gente vivenciar experiências novas no mundo. Então, e eu já te faço uma outra pergunta. Como é que foi, cara? Ficar longe da família? Eu, por exemplo, eu trabalho com rádio, bicho. Então, quer dizer, eu já mudei pra várias cidades aqui na região. Já fiz várias amizades. Mas a primeira cidade que eu morei não foi fácil, velho. Com certeza. Se eu falar pra você, falar, ah, Gabrielzinho, foi ótimo. Não foi tranquilo, não. Foi, assim, uma coisa bem, como se diz, foi bem sofrido ali, como se diz. Mas a gente supera tudo. A vida vai moldando a gente ali, de cada forma. É, eu sou uma pessoa bastante família mesmo. Gosto bastante da minha família e tudo mais. E pra mim, no início, foi um pouco difícil. Porém, eu falei, faz parte das etapas da sua vida. Então, você tá concluindo uma graduação ali. Então, mesmo quando a saudade já aperta, a gente ligar. Na época era ligação, né? Hoje em dia tem um... Uns três segundos. Oi, mãe. Oi, mãe. Desligava, falava, tudo bem? Tô brincando. A época era mais ligação e tudo mais. Aí, com o tempo, a gente vai se acostumando um pouco mais com essa distância. E acaba ficando um pouco mais tranquilo. Mas a saudade ainda é muita, né? Tanto é que depois que eu formei, eu voltei pra cá, né? Voltei pra Pimenta. E aí, acabou não exercendo aquela... Sim, acabei não exercendo. A profissão que você tinha, a formatura ali, a faculdade. Isso, eu acabei não exercendo. Então, acabei voltando pro começo de tudo ali, que foi... Ela falou, vou voltar lá pra casa de shows. Pai, eu gosto disso e eu vou fazer isso. E aí, tu continuou nesse... É, na verdade, porque, no caso, é empresa familiar, né? Então, acaba que tem... A gente tem que dar continuidade ali, porque... Quem da região não conhece, no caso, a Senzala Clube, ali, são... Como eu falei, são mais de... Deve estar beirando uns 40 anos de existência, né? Quando é que o seu pai teve a Senzala, cara? Cortando um pouquinho aqui o assunto. Depois a gente volta nisso. Tipo assim, a data ao certo, se você me perguntar, eu não vou saber te falar. Mas eu sei que tem por volta de 40 anos. Meu pai trabalhou um tempo fora, trabalhou, acho que na Mendes Júnior e tal. O pessoal saia muito. Trabalhar, juntou uma grana. Achou, nas andanças dele aí pelo Brasil, ele teve contato com o caso de show e tudo mais. E achou interessante trazer isso aqui pra região. Aí falou assim, eu lembro dele falar pra gente. Oswaldinho, diversas vezes, várias vezes a gente toca no assunto, de vez em quando a gente solta as pérolas do Oswaldinho. Ele fala de jeitinho, né? Eu achei aquele negócio interessante, eu vou trazer aquele negócio pra pimenta. Falou assim. Aí eu trouxe. Deu certo. É, o início... Deu certo. Porque antigamente, no início, a senzala, ela abria, agora chama Nova S Clube. S Clube, né? Uma mudança de identidade da marca ali. Mas a antiga senzala, no caso, ela funcionava quarta, sexta, sábado e domingo. E sempre lotada. Cidade de pimenta, toda região, era o ponto de encontro de toda região. O meu pai usou ele, porque eu acho que ele fez muito casal aqui da região. Tem muitos filhos aí que são adivindos da senzala clube ali, entre aspas, assim. Talvez eu possa convidar seu pai uma hora dessas pra gente... Ele é bom de prosa. Pra ele contar essa história. Mas já que você tá aqui... Ele conta e fala ainda... Ele sabe tudo. Ele sabe de data, sim, que ele viu. Você conversa mesmo. Ele guarda as datas, né? Não dá nada. Mas já que você tá aqui e a gente tá trocando essa ideia, eu queria te perguntar, qual é o segredo, cara? Porque eu não sei, velho. Tipo assim, aqui, por exemplo, eu faço rádio aqui e eu vejo o pessoal falando do Grêmio, da Juventude, que teve Kimpiuí. Vejo o pessoal falando de várias danceterias, vários locais, vários ambientes que o pessoal se divertiu aqui na região. E que quase que eu posso não igualar ali, mas colocar um meio que ali, quase que junto, a antiga senzala. Que está até hoje invicta, né, velho? Pô, você fala pra mim, Gabriel, hoje se eu abrir lá a antiga senzala, vai ter X público ali. Eu posso contar com eles. Qual que é o segredo disso, cara? Olha, eu acho que, principalmente após a pandemia agora, eu acho que o setor de eventos, a palavra que define é resiliência, cara. É sempre tentar melhorar sempre, apesar das adversidades, tá sempre tentando evoluir ali, porque não é muito fácil trabalhar nesse ramo. O John já fez evento, você sabe como é que é, né? Vários, difíceis e pesado. Mas, qual que é a diferença de você fazer um evento e você ter uma casa de eventos? É mais complicado ou mais fácil? Cara, eu acho mais complicado no caso, porque a senzala tem toda uma bagagem meio que histórica ali. Então, é meio que um legado que a gente tem que continuar. Manter a qualidade. Manter a qualidade. A nossa intenção é sempre estar, igual eu falei, em constante evolução, sempre estar evoluindo. Tanto é que a gente, através dos anos aí, a senzala já se modificou várias vezes, né? A gente reformou várias vezes, a senzala já ampliou de tamanho. Então, eu acho que o que define tudo isso aí é resiliência. Bacana. E eu sempre acompanho, assim, as renovações lá da senzala, principalmente que a gente já fez um... Você faz parte, né? Já fez parte. Uma parte dessa história aí, né? E o que eu acho mais bacana, realmente, é porque, às vezes, tem uma tendência, alguma coisa, que está chamando a atenção, o Cássio vai lá, junto com a turma, e sempre passou boas pessoas aí, né? Na equipe. Sempre. Muito bacana. E amigos também. Isso é que é importante dar uma frisada, né, Cássio? É, nessa jornada aí, nessa caminhada que a gente vem aí com a senzala, a gente conhece muitas pessoas, faz muito amigo. Isso aí é uma coisa... é um pouco trabalhoso, às vezes é difícil, mas acaba que vale a pena. A gente faz muitas amizades, a gente leva muita coisa interessante, a gente tem que estar sempre buscando inovação. Eu acho que eu brinco que quem consegue sobreviver ali, fazendo sempre evento, consegue fazer praticamente qualquer coisa. Pois é, das casas mais... de todas as da região, a senzala continuou, ficou, passou por várias décadas, e está aí, mais uma vez, se renovando, teve uma recente reforma agora, e de todas da região, ela está intacta, né? Na verdade... De católio, passos, vamos por aqui, formiga, pimenta, senzala está aí, né? Então, na verdade, sendo mais exato, se eu não me engano, no caso a antiga senzala, vai lá novamente, agora chama Nova S Clube, a gente está aqui, tentar sempre inovar, então, está entre uma das casas de show mais antigas de Minas Gerais. De casas que têm essa idade, que eu consigo me recordar aqui em Minas Gerais, é somente a Giros, né? Então, eu ia falar justamente isso, para comparar, assim, em questão de tempo, eu acho que a Giros é a que mais compete com vocês aqui, em relação a tempo mesmo, a existência, né? E aí, mesmo assim, eu ainda acho que a senzala, ela vence um pouquinho e para alguns anos, né? É, aí, no caso, tem que perguntar ao senhor Osvaldo, né? Tem que consultar a bagagem, o baú. Tem que consultar os universitários, aquelas fotos lá de antigamente. Ali já teve concurso, já teve... Rainha do rodeio. Aí, vai ter o... já adentrando em concurso, vai ter o Garota Expo Pimenta também, que é um desfile, vai ser lá, é um desfile bem interessante, que, no caso, define quem vai ser o Garoto e a Garota Expo Pimenta 2022. Tem belezas muito importantes ali. Eu fico muito feliz, cara, porque da gente ter a senzala aqui na nossa região, que é uma área que é muito turística, né? E o turista poder sempre contar com a antiga senzala, né? E vir para cá e falar, poxa, onde é que eu vou me divertir aqui? Aí, não tem lugar aqui, aqui também não tem e tal, para onde eu vou? E já aconteceu, o pessoal chegar de última hora lá? Sempre, sempre. Olá, meu irmão, aquele ingresso de última hora, me arruma aí. Sempre, é comum, né? Ah, eu estava passando por aqui, entrei na cidade e me falaram que está tendo um auê aqui. É um auê, o pessoal se acostumou. Eu estou num rancho ali e fiquei sabendo que hoje tem algum evento aqui. Às vezes a gente está lá preparando as coisas, o pessoal está subindo naquela avenida ali, que é uma das principais da cidade, o pessoal para e desce e fala, o que é isso aí? Aí eu falo, isso aqui é a senzala clube, mais tarde tem evento, vem cá tomar uma com nós. Bom demais, cara. Eu fico muito feliz. Ou seja, foi lá que eu já vi você tomando uma chapão nos poucos lá. Eu fico muito feliz. A senzala é um lugar diferenciado, né, cara? E aí, com essa nova roupagem que vocês estão proporcionando lá para... Eu não gosto de falar muito, tem negócio de boate. Eu gosto de falar um nome mais... O que a gente pode falar? Um pub? Cara, eu... Mas já foi de tudo. Danceteria, boate. Danceteria, boate. É, o nome acho que... Já foi barzinho, né? Bar, acho que mais no início, né? Eu acho que o nome boate, ele foi se alterando com o tempo, né? Hoje a gente... A denominação que a gente utiliza é lounge bar. Ou uma casa de shows, uma casa de espetáculos. Então... Essa nova fase da senzala, a gente fez uma reforma importante lá. Alterou algumas coisas. Então é dar sempre continuidade. Continuar sempre evoluindo. Muito bem. Vem cá, nosso querido Rony. Vem cá, meu pupilo. A técnica chegou aí. A técnica na área. Não sei nem qual dessas pilhas eu pego ali. Põe essa aqui, põe essa aqui. Essa aqui vai ficar melhor. Aí! Ô, Cássio, só pra gente adentrar um pouquinho mais aqui na sua... Na sua parte... Você foi morar fora, foi estudar e foi desenvolver o seu trabalho lá. Qual foi a sua maior dificuldade? Você falou, vixi, agora eu tô por mim. Cara, a maior dificuldade mesmo, primeiramente, é você tá num lugar novo, que você não conhece ninguém. E, como eu falei, a partir do momento que você sai de Bar do Balaio, então você tem que se virar. Então, né? É você... Tudo é novidade pra você, né? Então, acho que essa foi uma das grandes dificuldades. Acho que outra grande dificuldade foi ficar longe da família. Outra dificuldade em si é os estudos, né? Porque, às vezes, é um pouco difícil. Foi apertado. Isso dá bastante. É apertado. Já aconteceu de você parar e falar assim, não, não vou conseguir essa porra, né? Vou chorar agora, velho. Já aconteceu de cair uma lágrima, assim, e falar, pô, o que eu tô fazendo aqui, bicho? Você não foi estudioso? Cara, eu não... Tipo assim, eu sempre gostei um pouco de estudar, mas eu nunca fui... Eu poderia ser bem mais estudioso. Mas eu sempre gostei um pouco de estudar. Então, acabou que eu tive uma base boa de ensino. Então, acho que dessa base eu consegui fazer um curso mais tranquilo, digamos assim. Mas já caiu a lágrima, Zinho. Já caiu a lágrima, já caiu a lágrima, já caiu a lágrima. Longe de família, nossa, poxa, cara. Chega final de semestre, as notas estão vermelhas e tudo mais. Na faculdade, vai tomar pau. Vou tomar pau nessa disciplina, meu Deus. O que eu tô fazendo? Tem que estudar três dias, três noites. Agora, o que eu não estudei em dois meses, tem que estudar três dias direto. Uma vez só. Mas chega aí. Complicado, né, Cassio? É, deu certo. No final deu certo. Que bom, cara. Eu fico muito feliz, velho. Fico muito feliz de tu ter vencido na vida e em questão da faculdade. Mas mesmo não exercendo a profissão, mas isso é seu, cara. Isso é seu. Se você pegar um computador ali mesmo, não sei, na sua época lá, eu acho que tu entende ainda um pouquinho ali do... Como se diz do outro. Eu até trabalho um pouco ainda nessa área aí. Fora das multis. Se mantém atualizado ainda, cara? Essas áreas de computação, ela é em constante evolução. Atualizo todo dia, né, velho? Sempre. O Windows atualiza aqui. Essa merda desse Windows aqui. Estou ali fazendo a programação, aparece lá. Reiniciar o Windows para atualização. Falei, agora não. Adiar. É, então é... Sempre clica lá. Adiar. Qualquer área de tecnologia, a pessoa tem que estar sempre estudando. Tem constante evolução, né, cara? É, tem que estar sempre estudando. Eu estou, eu falei, eu não trabalho diretamente com isso, mas os meus colegas, do pessoal que eu conheço que trabalha, estão em constante estudo ali, porque não para de surgir novidades. São linguagens novas, são coisas novas, são tecnologias novas. Então, é difícil. Aliás, não é difícil, né? Demanda muito esforço de estudo, né? É, tem pessoas que falam que é sorte, né, cara? Tem gente que leva para o lado da sorte. Oh, cara, você teve uma sorte legal de ter passado na solturidade, não sei o quê. Que sorte o quê, cara? Não é sorte. A sorte é só 3%. Estudou tanto que deu sorte. Legal, cara. Boa. Acho que é meio, acho que sorte é quando você já tem tudo pronto aqui para você, ó. Né? Não é? Já teve dificuldade financeira também? Claro, todo mundo já teve. Recentemente, como eu falei, a pandemia para o setor de eventos, ele foi muito ruim, cara. Cara, o setor da pandemia, bicho, eu lembro de eu conversar com o Edidão Barbosa, que é um grande amigo meu, amicíssimo mesmo, sim. E ele falou para mim, Gabriel, eu não sei o que eu vou fazer nessa pandemia, cara. Eu vou partir para as lives. Você fez alguma live, alguma coisa assim, né? Cara, eu não fiz live, na verdade... Como é que você se virou? Cara, então, a pandemia para nós lá durou praticamente dois anos, porque foi praticamente esse período que a gente ficou fechado em pimenta. No início, nós achávamos, não sei se, ah, isso foi ser mais passageiro, três meses, quatro meses, seis meses, sete meses. Aí vinha e voltava, vinha e voltava. Aí eu comecei a falar assim, peraí, chega uma hora que o dinheiro acaba, né? Vai dar ruim isso aí, né? Aí que entra meio que outro capítulo da minha vida, no caso, que atualmente eu moro em Piuí, né? Através desse novo capítulo, eu sempre trabalhei, no caso, com eventos e sempre fiz marketing também. Eu sempre fiz os marketing dos eventos, da Casa Show, para ter serviço para várias pessoas. Dentre elas, apareceu, durante a pandemia, a oportunidade de eu trabalhar aqui em Piuí, no PHD Piuí Hospital Dia. Hoje, atualmente, eu trabalho lá, como analista de comunicação e marketing. Então, vou falar do PHD, é uma coisa para mim, eu fico até um pouco meio emocionado, porque me acolheu numa hora que, tipo assim... De dificuldade. É, de dificuldade. E vocês conhecem a estrutura lá? Vocês já foram lá? Vocês já viram como é que é? Nossos parceiros. É, são o PHD parceiro da gente aqui. Eu já estive lá várias vezes. Eu também estive lá uma vez, fui lá uma vez no PHD. Então, ali, é de primeira, né? Acho que a ideia ali do Dr. Paulo e do Dr. William ali, ela veio para inovar muito a saúde aqui da região. Você acha que é uma inovação tecnológica desses meninos? Porque, pelo exemplo, o Dr. Paulo, por exemplo... Eles investiram totalmente. A visão... Só que se eu te interromper, eles investiram totalmente na pandemia, né? Sim. Pois é, a visão deles... Eles abriram na pandemia. A visão do Dr. Paulo, por exemplo, que eu conheço mais, já troquei uma ideia aqui, o Edgar e tal. E ele tem uma visão de futuro brilhante, velho. Com certeza. Agora, você acha que os caras são tecnológicos ou não, hein? Estou fazendo uma pergunta óbvia. Acho que o visionário, ele enxerga além, né? No caso dele ali, nesse caso do hospital aqui, do PIV Hospital Dia, eu acho que... Eu falei, a cidade ganhou muito. Ele foi um visionário, hoje tem saúde de qualidade, equipamentos com muita tecnologia, aparelhos de exames de imagens que antes não tinha aqui em Piuí. Se precisava deslocar para grandes distâncias, agora você tem aqui. E a qualidade também do know-how dos médicos que atendem ali também. Então, tem um pessoal ali com bastante, como é que eu falo bem, é que são referências em suas áreas de atuação. Então, é bem importante... Os profissionais. Isso, é bem importante esse centro de saúde aqui para Piuí e para a região também. Santos, você quer fazer? Eu ia adentrar um pouquinho mais aqui a respeito. Como é que é o seu trabalho no dia a dia lá no PHD? Cara, no PHD eu desenvolvo todas as tarefas, no caso, relacionadas à comunicação e marketing. Então, são redes sociais, social mídias, impressos, cartões, a comunicação também do hospital. Então, tudo que é relacionado ao marketing do PHD, eu tenho um pouco... estou um pouco envolvido ali. Até com vocês aqui também, tem que mandar uns spotzinhos para vocês aqui. O pessoal do interior, a gente que é do interior de mim, não falando que o pessoal é muito leigo assim, mas em relação à tecnologia, em relação à marketing digital, essas coisas. Tu tem recebido um feedback legal nas redes sociais do PHD? Como é que é o feedback para você? Como é que é o resultado disso para você? Mês a mês, semana a semana? Como é que é? Existem métricas dentro dessas análises aí, do comportamento com as publicações ali, ou dentro do Google, ou dentro das plataformas ali de marketing. E tem um feedback direto também, que a gente recebe depoimento de quem foi ali, agradecimento, os comentários também são sempre muito positivos. Eu acho que... eu sempre fico muito surpreso... surpreso, né? Eu sempre fico muito surpreso que no PHD, 100% dos comentários são sempre positivos, muito positivos em relação ao atendimento, à tecnologia e tudo mais. E é um preço acessível? Lá o pessoal tem um preço acessível? Sim, o preço... É bacana. É um preço bacana, é acessível. Não está fora de nada do que é praticado aqui. Pois é, cara. Eu sempre gosto de... Quando acontece essa forma de a gente entrevistar uma pessoa, trocar uma ideia com uma pessoa que realmente entende do assunto, que trabalha no meio desse daí, eu acho muito bacana a gente frisar essa parada do bom atendimento, sabe? Do preço acessível e do bom atendimento. Porque aí tu resolve o problema, cara. Porque hoje no Brasil, Cássio, eu acho que a gente precisa ter mais pessoas para resolver os problemas do que pessoas para colocar burocracia, né, velho? Eu acho que a gente é muito cheio de burocracia, é muito papel. Hoje a gente tem tanta tecnologia, você que é um cara formado já nessa área, você sabe muito bem do que eu estou falando. Hoje tem como você resolver vários problemas pela internet sem precisar de papéis, cara. Não é? É, tanto... Falando especificamente do PHD, tanto é que os pilares do PHD também é, no caso, bom atendimento, qualidade no serviço. E... Travei aqui, hein? Só te interromper nesse raciocínio, que até vai linkar um pouco com esse. Você acha que essa sua multitarefa de ser o DJ, de ser o cara do marketing, de ser o cara ali empresário ao mesmo tempo, e ter também o fixo, te despertou mais a fundo, assim, depois da pandemia? Ainda nós estamos saindo da pandemia. Mas você acha que se despertou um pouco mais agora para ficar atento para você ter realmente essas jornadas de trabalho, assim, ter a casa, trabalhar aqui no PHD? Como é que foi? É, hoje, para mim, é, tipo assim, o que eu percebi com isso é que se você depender somente de uma fonte de renda aí, pode ser que aconteça alguma coisa que você pode ficar, às vezes, à mercê da sorte, entre aspas, assim, embora acho que todo mundo tenha capacidade... Você foi perda de surpresa, né? Um pouco, sim. Foi bastante surpreendente. Você esperava mais evento e tal? Você esperava que fosse rápido? É, na verdade, porque eu, nesse quesito, voltando a falar, o setor de eventos, que é eu que fui o mais prejudicado, porque fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Ainda é agora que está voltando, sem estar diminuindo as restrições, mas a gente ficou, falei, fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Então, o impacto econômico para quem depende disso é muito alto, né? Sim. Principalmente os investimentos são altos, né? Realmente. E quando você faz evento, a gente estava falando agora há pouco, e gastos, e para manter, né? É energia, é depreciação dos equipamentos, e vai por aí, etc e tal, e vai, você chega com um ano, porque a gente investe também, né? Eu tenho uma tiqueirinha de eventos. No primeiro ano foi beleza, mas no segundo, na hora que eu falei, é agora que vai... Deslanchar. Nossa Senhora. Vem a pandemia, no caso. Nossa Senhora. Ah, meu Deus. É, no caso, você tinha uma atividade ligada, evento, você sentiu na pele o que é isso, né? Aí, no caso, se você não tivesse, por exemplo, outro trabalho do mais... Um meio de renda, né? Outro meio de renda, como é que seria essa situação aí? Seria bem mais complicado, né? Eu tenho amigos que aqui em Viuí passaram dificuldades, falassem para mim, velho, como é que nós vamos fazer? Inclusive, um deles foi o Valdeclay, que eu trabalhei junto com ele em diversas lives, inclusive eu falei, Valdeclay, vamos fazer esse projeto aqui, eu vou destinar tanto para ti. Depois o negócio começou a pegar um ritmo, aí já começou a ganhar uma grana. É, essas lives aí, elas foram importantes, principalmente para quem presta serviços para eventos, né? Agora, em relação, acho que... Casas de shows foram muito impactadas, porque, no caso, ele não é prestador de serviço, então, no caso, né? Então, foi difícil, foi difícil. A Onda Oeste, junto com o Jonathan e toda a nossa bagagem aqui, a gente realizou muitas lives beneficentes, fraca, tipo, tem várias empresas, há várias, vários... Temos muitas entidades... Entidades, tem várias, várias entidades... Muitos profissionais, inclusive. Dependem, dependem da nossa colaboração, da colaboração dos empresários da cidade, para elas sobreviverem, e através também de vários eventos que elas mesmo promovem durante o ano todo para sobreviverem, para cuidar da criança ou dos idosos, enfim, cara. E a gente abraçou muito isso daí aqui em Pinhuí e também um pouco da região, né, Jonathan? É, agora você tocou num ponto chave também, porque, no caso, existem vários eventos, no caso, que são beneficentes, né? Que arrecadam muito, né? Por exemplo, várias festas para o Hospital de Câncer, então, esse pessoal também sentiu muito impacto, impactou não somente o setor de eventos, mas chegou até nessas instituições que recebiam, no caso ali, doações também através de eventos, né? É, repasses e tudo mais, né, cara? E a gente fez muito, né, Jonathan, aqui na Onda Oeste? Muitos... Vários eventos aí com destinação a essas entidades. Mais destinação do que a própria realização e acho que nenhuma com fim lucrativo para a emissora. Mesmo foi ajudar, foi divulgar, foi fazer. Eu mesmo, algumas fiz gratuitamente, outras depois, claro que a gente precisa pagar as contas de luz, as contas de água. Tem que pagar algumas coisas, não tem jeito. A gente começou a investir em equipamento e eu mesmo comprei equipamentos também na pandemia para trabalhar para isso, dedicar a isso. Depois, em contrapartida, comecei a fazer, mexer com outro ramo. E na pandemia, tem coisas que você dá uma fuçadinha lá e acaba que você fala assim, eu tenho habilidade para isso. Você se descobriu em algumas outras áreas. Sempre se renova, né, o Cássio? Com certeza. Na pandemia, igual ao Cássio, se renovou. É, no meu caso, eu já trabalhava com isso, mas não tão diretamente. Eu sempre trabalhei com o marketing voltado para as festas que eu fazia, fazia prestações. Você já fez alguma festa beneficente para alguma entidade, ajudando alguém ou alguma entidade? Deixa eu me recordar aqui. Teve um período que eu fiz parte do Rotary e a gente chegou a fazer alguns eventos. Rotary, Rotarate, pessoal. Eu já auxiliei também o pessoal do sindicato em alguns eventos também, beneficentes. Então, já estive um pouco envolvido também. Legal, cara. Agora, me fala um negócio. Voltando aqui ao assunto do PHD. Hoje, tu trabalhando 100% no PHD? Como é que está a vida, cara? Cara, de segunda a sexta, eu estou no PHD ali. E aquela hora que eu me perdi, no meu raciocínio, eu falo acessibilidade. Então, eu estava falando de burocracias, né? Um dos primeiros, um dos pilares do PHD também é a acessibilidade. E também essa burocracia de muito papel, essas coisas. Hoje, o PHD, por exemplo, o Dr. Paulo está falando, a gente tem e-mails lá, a gente vê e-mails e tal. Não precisa desse negócio. Hoje em dia, a maioria do... A pessoa pode marcar consulta assim, assim, assado. Tem todo um diferencial, cara. Eu vejo que o PHD é uma coisa tecnológica e diferencial que Pinhui tem o privilégio de poder ter aqui, né, cara? Com certeza. Mas estrutural também... A estrutura ali é impressionante, né? E a facilidade de ter um equipamento, né, cara? Isso que eu vejo lá, de que você tem uma facilidade e um custo-benefício de fazer aqui na cidade, né? Você faz ali, o preço é acessível para a média, classe e tudo mais. E você tem uma comodidade. E eu vou te contar, o atendimento é vivo. É diferenciado. Eu gosto da Lenildinha lá. Eu gosto de tomar café lá. Pegar de café lá na cozinha da Melenda. Ô, Dr. Paulo, posso tomar um café aí todos os dias? Tem jeito de você arrumar um cartãozinho? Eu chegava lá para filmar. O de ontem ia lá filmar e passava no café, né? Vai direto. Ô, Cássio, mas então, cara... As meninas ficavam olhando... Ô, Cássio, então, e aí, cara? Como é que fica a vida agora, agora para frente? Agora, gente, graças à vacina aí, todo mundo tomando a vacina, às vezes a pessoa ainda pega o Covid, mas graças à vacina, tomou as duas doses ou a terceira dose, não é tão... como se diz, não afeta tanto, assim, igual a pessoa que não tomou vacina ainda ou que, na época, não tinha vacina, né, cara? Então, hoje, a pessoa é mais resistente graças à vacinação e tudo mais. Beleza. Agora, as coisas começaram a abrir para a questão do evento. Hoje, a gente já tem evento. O Gustavo Lima fez evento agora em BH, já teve carnaval e tudo mais, fora de época, né? Como é que fica a vida... Como é que ficou... Foi bem estranho mesmo. O Gustavo Lima falou assim, poxa, cara, está rolando carnaval? Ah, vou para Belo Horizonte e encher o Mineirão. Ele é fenômeno, né? Mas, sabe, é o vermelhão lá. Ele é fenômeno, né? Cara, como é que fica a vida... Ele é fantástico, né? Como é que fica a vida da agora para frente? Projetos? O que você pensa, cara? Então, acho que... Você tem projetos em mente? Inovações? Está um pouco recente essa reabertura aí. Então, eu estou analisando ainda. Mas, o que eu posso fazer é que a gente vai continuar com os eventos em pimenta, né? Eventos de qualidade. A gente tenta sempre, como eu falei, sempre estar evoluindo, sempre proporcionar diversão para quem está frequentando o nosso ambiente. E, em paralelo a isso, eu vou continuar trabalhando aqui em Piuí. Estou aqui praticamente diariamente no PHD. Então, vai continuar existindo o Cássio que trabalha com eventos e o Cássio que trabalha com marketing também. Porque as duas, na verdade, as duas áreas são linkadas, né? Porque eventos em marketing. Momento de folga no PHD é que horas e que horas que você tem lá de almoço, alguma coisa assim. Tem um horário de almoço. Tem o que? Uns duas horas? Uma horinha, tá bom, né? Não, senhor. Pega duas horas que uma hora você vem aqui trocar uma ideia com a gente na Ondoeste. Lá também. No dia que eu falei para ele, já tinha um tempinho que eu já tinha comentado com ele, mas depois, aí essa semana eu liguei para ele, aí eu tinha falado com ele. Cássio, o que você acha de falar? Lá, bater um papo, aquela entrevista, como é que é? Como é que funciona? É verdade. Temos que trazer os métodos do PHD aqui para conversar com vocês, né? Sim, sim. Não, mas você está sendo uma pessoa exemplar, cara. Você tem a mãe demais e é exatamente o que a gente queria aqui hoje. É realmente uma essência essa história e a gente está convidando as personalidades. Depois a gente vai trazer uns momentos de profissionais que a gente já está selecionando depois da volta do Gabriel, porque o Gabriel vai tirar férias. Vou tirar umas férias ali, mas é pouca coisa. Vai ficar dois gordinhas aqui. É, um chute na bola, bateu no travessão, já voltou e eu estou de volta. Você sabe quem vai se substituir aí, né? Quem? O pancinha? É, vai ficar dois gordinhas. Vai sair o cabritinho, vai entrar o pancinha? Como é que é o negócio aí? O pano, né? O pano. É, só até semana, na outra semana. Ele vai dar umas voltinhas na ponta. Está certo, tem que descansar também. Trabalhar bom, mas tem que descansar também. Daqui a pouquinho eu estou de volta. É daquele jeito que eu te falei. Bateu, eu já estou de volta. Mas aí, o Cássio, nesse meio termo da pandemia, só te cortando, você já volta naquele assunto, do PHD. É, o que que aconteceu ali, você falou assim, eu lembro direitinho que a gente estava voltando aos eventos, eu com as máquinas paradas, eu precisando, porque também caiu tudo aqui, caiu publicidade, caiu. Mas, graças a Deus, a Onda Oeste sempre teve o know-how de segurar os clientes, de ter esse retorno legal, de fazer essa divulgação e tudo mais. E, mas a gente passou uns apertinhos. Bem apertados. É, na verdade, insegurança, né? A pandemia, ela causou uma insegurança em todo mundo. No início da pandemia, eu me sentia, quando eu saia na rua, eu me sentia uma sensação muito estranha. Parecia que estava o ar, estava todo cheio de vírus ali, que eu ficava quieto, eu não vou nem pôr o pé na rua, porque vai dar errado isso aqui. Eu fiquei com medo. As pessoas pensavam que o vírus estava no ar, ou as pessoas pensavam que, não, vai pegar de pessoa pra pessoa, que não sei o que, ninguém sabia de nada, cara. O pessoal falava cachorro todo dia. Ah, meu gato pegou covid, é, tinha isso mesmo. Não, estava uma loucura. Aí, beleza, começava a fazer aqui os primeiros eventos. Aí, beleza, começou a falar... É, aquela onda verde, onda amarela, onda cor-de-rosa, onda azul. Então, cara, começou esse negócio das ondas, né, velho? Eu falei, porra, nem mar tem aqui, né, não. Então, na verdade, é que foi um pouco complicado, porque quando sinalizava que estava voltando ao normal, de repente regredia. Então, pra quem trabalha com evento, é difícil, porque... Porque você cria uma expectativa, não cria, Cássio? Cara, não é questão de expectativa, você precisa fazer um planejamento ali, porque precisa de um tempo ali. Então, a janela, às vezes, de oportunidade aparecia, do pessoal fazer um evento ali, que estava chegando na onda verde, e, de repente, na semana do evento, ela regredia. Então, muitos eventos foram cancelados e tudo mais. E... Como é que ficou a cabeça ali naquele meio termo? Lá que você falou assim, puxa, está voltando de novo. Você deu uma brecada de novo em uns 40 dias, não foi? Cara, na verdade, igual eu falei, né, quem trabalha com o evento na pandemia, teve que ter resiliência, porque, na hora que estava quase... Você disse, agora vai voltar. Aí, pô, parou de novo. Tivemos isso recentemente, com o Omicron também. Agora está terminando. Então, acho que no final... Nossa, eu juro que eu sei... Ai, caramba. Que eu vi que negócio... Mas aí, o povo acho que ficou meio esperto. Ficou assim, o quê? Eu vou vacinar. É, na verdade, a gente ainda está à mercê de novas variantes aí. Então, nada... O sinal hoje está tendendo a ir para o verde, mas a gente tem que ter um pouco de consciência ainda, né? Que essas questões podem aparecer novas variantes. Você acha que a vacina, realmente? Eu acho que a vacina... Deu uma força, uma resistência maior, né? É fato, é nítido. Você tomou vacina, velho? Tomei vacina, com certeza. Você tomou o quê? Umas duas doses? Tomei três. Tomou três? Eu tenho que tomar mais uma, cara. A Angela estava te pegando até aqui nesses dias. Olha, o Gabriel... Aqui é o menino que fala que é da Gabritinha aí. Eu tenho que ir lá. Cara, eu acho que... Adentrando... Eu tenho que ir lá, cara. Eu vou tomar. Adentrando num assunto chato, no caso... Por exemplo, essa Omicron, ela veio justamente para mostrar essa questão da eficácia das vacinas. Porque a maioria dos óbitos que vieram a ter da Omicron foram de pessoas não vacinadas, né? Então, às vezes, quem pegou a Omicron e estava vacinado, passou relativamente bem. E quem não estava vacinado, algumas pessoas chegaram a falecer. Então, foi tenso. Você chegou a perder alguém da sua família, cara? Não. Mas eu passei um período conturbado. Você chegou a pegar a Covid? No início da segunda onda, quando estava chegando, aquelas remessas de vacina e tudo mais, a gente fez uma viagem para o casamento do meu irmão. E todos nós que estávamos no carro, pegamos. No caso, era minha mãe, meu pai e minha companheira, no caso. E nisso, meu pai havia sido infectado através da minha avó. Então, tipo assim, isso, alguns dos meus tios também estavam com o coronavírus. Então, chegou um momento que foi complicadíssimo. Porque misturou muita coisa ali. Muitos sentimentos, né? Minha mãe chegou a ficar mal no caso do CPI. As coisas precisam de alto fluxo de oxigênio. Ela não... Graças a Deus. Não foi entubada. Meu pai também teve que ficar internado. Minha avó, por incrível que pareça que era idosa, ficou mais firme. Agora, o caso da minha mãe foi mais complexo ali. Ela pegou aquela faz mais aguda, né? Na verdade, graças a Deus... Não, foi... Nós demos muita sorte. Porque foi justamente um pouquinho antes da segunda onda, onde teve aquele colapso de novo, onde muita gente morreu sem... E aí fechou tudo novamente, né? É, onde muitas pessoas não tiveram assistência ali, através de CPI, essas coisas assim. Então, nós, entre aspas, nós demos sorte. Agora, em relação a eu mesmo, eu não tive muitas complicações, não. Graças a Deus, né, cara? Porra. Só a cabeça que ficou mesmo. Todo mundo com Covid, aquilo lá. Será que... O que tá acontecendo? A cabeça ficava ruim, né? A cabeça ficava ruim. Mesmo você não tendo, a cabeça já tava ruim, cara. Eu lembro que eu só vinha da rádio pra casa e de casa pra rádio, velho. Eu não saía, cara. As primeiras semanas... E no supermercado, né, também, que eu ia ali. Eu juro pra você. Eu olhava assim, eu falava esse negócio, tá aparecendo, é filme. Tá aparecendo. Opa, todo mundo correu pro supermercado, comprou as paradas pra chegar no supermercado. Tinha várias coisas vazias. Eu cheguei lá, tinha limite pra você comprar litro de óleo, cara, pra você ter uma base. Falei, ó, limite de óleo. Três litros de óleo por pessoa. Aí depois, beleza, não. Aí acentuou a coisa, aí começaram a ver como é que era, como é que fazia e etc. Aí depois deu uma controlada. Mas foi, acho que as três primeiras semanas, foi cena de filme. Foi. Foi bem embaraçoso em questão politicamente falando, não querendo entrar em política. Com certeza foi embaraçoso. Mas foi bem embaraçoso politicamente falando. Não foi, Cássio, no seu modo de ver? É, falar de política no Brasil é bem complicado. Mas foi estranho, não foi, velho? Foi. Foi bem esquisito, não foi, velho? Se eu for dar alguma opinião sobre política, eu acho que no Brasil a política faz mais um teatro do que tudo mais. A política fala... Tem muita gente bem intencionada que tá querendo se ajudar. Fazer o melhor leitura. Porém, tem todo um teatro ali também. Quer que eu volto lá no PHD? Eu volto agora na mesma hora. Pois é, vamos lá gravar mais entrevistas. Mas eu quero te perguntar uma coisa aqui, cara. Agora vamos partir do profissional pra vida pessoal. Certo. A gente já tava falando de vida pessoal aqui em relação aos seus pais e seus abós em relação à pandemia. Mas eu quero te perguntar o seguinte, hoje você trabalha exclusivamente com o PHD e agora tá voltando aos poucos com o evento. Como é que é a vida, cara? Tipo assim, eu sei que a vida de evento é muito corrida, é 360 por 360, velho. Como é que você conseguiu administrar a sua vida? Por exemplo, a sua vida, trabalhando no PHD, se tornou a vida muito calma na noite, né? Coisa que não existia antes, né? Falei, poxa, velho, eu tenho que já organizar isso aqui, era 220 no 220. Eu já percebi que já mudou, velho. Eu tô vendo até que agora a gente conversando aqui no podcast, velho, você tá mais tranquilo, mais calmo, pensa pra responder, né? Se fosse uns dois anos atrás, eu te caramba que eu não ia pensar tanto. Tá mais agitado. Não, o que que eu vou falar? É, não, tipo assim, essa questão de evento... Da correria, do energético ali. Não adianta você querer fazer tudo sozinho. Você tem que dividir tarefas, você tem que... No caso, delegar algumas funções e, na verdade, também é que é muito estressante. Então, se você trazer tudo pra si, acaba que você vira uma pilha de nervos. Então, é complicado. Como eu falei, tem que delegar, tem que saber fazer... Um PHD suave. Ah, depende, cara. Tudo suave. Você fala em que aspecto, né? Depende. Porém, mas depende. Cara, é menos agitado um pouco, né? Mas a gente tem que ter seriedade nos dois, nas duas áreas de atuação ali. Tanto nos 220, quanto nos 110, né? Como se diz, né? É, na verdade, são bem correlacionados. Não a questão do marketing, porque evento, a grande parte do evento vem do marketing. O principal de um evento hoje em dia, às vezes você pode ter a melhor estrutura possível, o melhor show possível. Porém, se ninguém ficar sabendo, não adianta, ninguém vai. Então, o marketing sempre tem um papel principal em qualquer organização, em qualquer empresa. Você conta com aquela galerinha lá nos eventos e tal? Com certeza. Tem o pessoal que divulga. O caso, você falando em marketing, cara, você tocou num assunto que me chama bastante atenção, porque a gente trabalha com o marketing. Com certeza. A gente trabalha tanto com o marketing pessoal nosso, que nós somos uma rádio multiplataforma, então nós temos que nos preocupar com o nosso marketing pessoal e a gente tem que se preocupar hoje em emprestar um trabalho de marketing também para as empresas, para os grandes empresários e empresas que trabalham hoje e acreditam no nosso trampo. Em relação a marketing, você acha que o pessoal hoje ainda valoriza muito o marketing? Como é que você acha? Do seu ponto de vista, você acha que o pessoal dá muito valor ou, no seu ponto de vista, é o primeiro que a galera corta ali na hora que está no perrengue? Então, normalmente, no perrengue, a primeira coisa que o pessoal corta é marketing. Você acha isso a coisa mais certa ou a coisa mais errada? É justamente o contrário. Porque é justamente se você cortar o marketing na hora que você... No caso, você está cortando a sua publicidade na hora que você mais precisa dela. Entendeu? É justamente o oposto disso aí. Porque as pessoas têm que entender que o marketing não é um custo, ele é um investimento. Aí cai nessa linha de pensamento aí. Mas muitas pessoas têm, como você falou, passou alguma dificuldade e tudo mais, a primeira coisa que corta é rádio, outdoor, as redes sociais hoje em dia estão muito em evidência e não é o indicado. Hoje, eu observo aqui na onda oeste que a gente tem aqui uma grande faixa etária de empresas que investem em marketing e que são as maiores empresas que existem na cidade. Então, eu penso o seguinte, cara. Eu penso da mesma forma que você. Tipo assim, por que essas empresas são tão grandes assim? Porque elas investiram na hora e no local ou no devido local certo ali. Na hora certa e em hora alguma pensou em falar Poxa, cara, eu vou cortar isso daqui porque isso não é necessário para mim e tal. Então, hoje eu estou novo aqui em Pinhui, cara. Eu tenho o quê, Jonathan? Dois, três anos que eu moro aqui. Dois, né? Dois. Eu cheguei aqui em Pinhui, eu olhei. Primeira coisa que eu vi foi o bloco comercial que a gente tem, que é um dos maiores anunciantes que nós temos na região. Está aqui no nosso bloco comercial. São as grandes empresas que tem aqui na nossa cidade e na região também. Então, quer dizer, essa galera tem uma visão diferente de certas pessoas ou de certas empresas ou de certos empresários que não valorizam tanto essa área. O que você pensa em relação a isso? Olha, eu acho que o caso específico de Pinhui, Pinhui tem uma cultura muito forte de rádio, né? Tipo, hoje vocês abrangem quantas cidades aqui? Hoje tem mais de 200 municípios, né, Jonathan? Só pelo CN,3. Só pelo rádio. Então, aí... Vou te contar que hoje nós estamos na TV, que está no Brasil inteiro, pela Lint TV Brasil. Inclusive, deixa eu mandar um abraço para o Marcelo, a equipe da MAP. Inclusive, agora eles estão montando um link especial para a TV agora, que nós vamos transmitir no Brasil e no mundo. Através... Como é o nome do rapazinho? Marcelo. Marcelo, um abraço. E o querido? O pessoal da MAP estava aqui. Eu falei, poxa, o que esses pessoal estão fazendo aqui? Depois eu lembrei na hora, eu já atinei. Falei, pô, velho. MAP TV. MAP TV, né, cara? A MAP está ampliando aqui na região, só te cortando aqui, rapidinho. E a gente está fazendo um investimento agora com eles, na parte de tecnologia. Nós vamos mudar muita coisa aqui e a Onda Oeste vai trazer umas novidades a partir dos próximos meses, que está na gaveta. Sempre tem aquela novidade que fica aqui. Vocês estão sempre inovando, né? Nunca vai parar. Já percebi isso mesmo. Nunca vai parar. O estúdio, gostou? Muito bonito. Vocês estão de parabéns. Gostou mesmo, cara? Gostei muito. Você acha que dá aquela importância? Dá uma valorizada, né? Dá uma valorizada na mídia. Com certeza. Até na gravação desse podcast, por exemplo, o cenário é bem bonito, né? Então, valoriza bastante. E só concluindo essa pergunta que o Gabriel fez aí da importância do rádio, você acha que melhorou, piorou, tem importância? Qual que é a importância? Tem crítica construtiva? Cara, eu acho que em relação à rádio, hoje em dia foi se abrindo um leque muito grande de formas de fazer o marketing ali. Cada dia passa mais, por exemplo, tem o digital que está ganhando muita força. Então, eu acho que a rádio, ela ainda é importante. Ela é direta, né? Ela é direta. Digamos que a rádio, ela tem o seu público-alvo ali, que é cativado pelo rádio. Claro que ela não vai falar mal da rádio, senão ela vai tocar nele aqui. Tô brincando. Mas eu acho a rádio, eu acho, dentre as opções de marcas existentes, a rádio é um meio de comunicação muito forte. Ele tem, como eu falei, ele tem um público-alvo bem cativo ali, o pessoal que escuta a rádio sempre. Muitas empresas deixam rádio tocando na hora de atendimento ou na hora de produção de algum bem ou serviço. Então, tem um público específico. O pessoal rural, a rádio é muito forte no agro. O pessoal manda pra nós aqui, o agro não para, Gabrielzinho, estamos aqui no trator. Eu vou lá, é que não para. Eu tenho que falar que você trabalha com marketing. O multi-plataforma, principalmente o nosso que é aqui, que é o único na região, o multi-plataforma vem tomando gosto da forma mais eficiente e agora a gente está tendo os números na mão, que fica mais fácil de trabalhar com o empresariado. Então, até vou tocar nesse assunto aqui agora, pra gente fechar esse ciclo. Quando você fala de marketing, quando você tem os números na mão, quando eu chego e mostro pra vocês, clientes, falo assim, ó, isso aqui está chegando assim, assado, X, Y, Z. E quando eu mostro a realidade e isso fica de forma efetiva, que transparece no atendimento, no cliente que chega, no feedback diário, isso é muito gostoso, né? Muito bom. Com certeza, é. Principalmente que na hora que cai o dinheiro e tal, vai. Tem uma frase que no médio não gerencia, né? Essa questão do marketing aí, no caso, as métricas ali estão ali pra pautar justamente as decisões a serem tomadas sobre uma determinada campanha, um determinado serviço ou produto. Então, isso é bem visível hoje no digital, porque você tem acesso a muitas métricas, métricas de conversão, métricas de alcance, métricas de impressão. Então, ele te dá um respaldo bem legal ali. Eu já peguei esse menino ali, já fazendo umas análises nossas, ali superficial, depois eu mostrei o negócio ao contrário pra ele e falou, é realmente. Aí ele fala assim, está chegando. É não, eu acho que as rádios também têm a força delas, mas é como se quiser multiplataforma, então... O digital, ele é uma referência pro rádio, porque o rádio mesmo, convencional, você tem o parâmetro, você sabe da onde está vendo a sua audiência. Mas, às vezes, a gente tem um direcionamento, não sabe se tem 20 mil pessoas, 30 mil pessoas naquele momento, 50 mil pessoas. Como a gente está... Como a gente está em longo alcance pelo FM, então, às vezes, isso multiplica 10, 15 vezes. Então, o multiplataforma vem justamente nesse sentido. Pra você metrificar e ter um outro paralelo aqui, pra você comparar. Opa, se aqui chega, imagina aqui. É, sim, que a rádio tem um alcance efetivo, é óbvio. Tanto é que, eu falei, a rádio, a rádio é a TV, né? Então, se não for, deve ser o meio de comunicação que abrange mais pessoas, mais antigo, né? Então, se está aí até hoje, é porque é efetivo. Ô, Cássio, vou te falar que eu estou muito feliz de estar recebendo você, eu, Jonathan, e toda a nossa equipe que está recebendo você aqui. E da gente trocar uma ideia, tanto do profissional, quanto desse lado seu ser humano, né? Que se importa com as coisas e tudo mais. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Como é que fica agora a antiga Cezala, lá em Pimenta, que agrega pra toda a nossa região aqui, pra questão de entretenimento, de diversão, né? Pras pessoas. Como é que fica da agora pra frente ali, cara? O que é a proposta agora do novo ambiente ou da nova estrutura? Então, a gente pensou bastante ali, planejou com muito carinho. Por que que vocês decidiram mudar o nome ali? O que que vincula isso? Olha, então, esse nome, ele tem uma conotação histórica, que às vezes pode ser triste, né? Então, a gente optou por alterar. Então, no caso, o nome hoje é antiga Cezala, no caso é Nova S Club. Mas a gente planejou com muito carinho, a gente fez um projetinho interessante lá, bacana. Antes da gente fazer a reforma, a gente trocou uma ideia com, no caso, quem frequentava o ambiente. A gente falou, quais são os pontos fortes e fracos aqui? O que que você acha que tem que melhorar? Então, a gente fez algumas alterações. Pesquisa de campo. Isso, a gente fez algumas, assim, mudou bastante a cara do ambiente. E baseado no que a gente recebeu de feedback de quem frequentava lá anteriormente. Legal, cara. E agora... Mais clean, mais claro. Bem mais clean, mais claro. Legal, cara. A única coisa que a gente mudou um pouco é que a gente diminuiu bastante a frequência de eventos. Antigamente, a gente fazia eventos semanalmente. Eu ia perguntar justamente isso. Como é que está acontecendo agora a série de eventos mensalmente lá no S Club? Então, né? O que que acontece? Hoje em dia a gente não tem, como é que eu falo assim, uma periodicidade definida. Porque hoje em dia existem muitos eventos grandes na região e às vezes não... Por exemplo, tem várias exposições agropecuárias agora que talvez não é interessante a gente fazer algum tipo de evento no mesmo dia. Executar algum evento. Agora que você me falou, deu margem para me falar outra coisa. No caso, a gente reformou lá. E o ambiente agora também, ele é aberto para aluguéis de casamento, para sete, quinze anos e tudo mais. A gente pensou no... Comporta quantas pessoas lá hoje já é essa? Eu recebi da gente lá, se não me falha a memória, 878 pessoas. Não cabe gente para caramba, hein, velho. Poxa, dá para fazer um casamento a um lado de boa. Já vi shows ali incríveis. Inclusive, está pintando aí, eu acho que é o... Tico Santa Cruz. Tico Santa Cruz. É, dia 14 de maio, tem Tico Santa Cruz lá. Então, cara, já falando em questão de nomes, de renome nacional, como Tico Santa Cruz, Detonautas. O que você já levou lá? O que você já apresentou, já proporcionou para o público da região, assim, de grandes renomes nacionais, assim? Então, é... Quem que já se apresentaram? Já passou muita coisa ali. Já passou muita coisa ali. Muita gente. Já passou muita gente. Já acrescenta mais aí, uns meia hora aí para nós falar aqui do... Cara, o que eu falei? A história da Senzala ali, ela é muito antiga, né? Então, recentemente, por exemplo, uma banda que tem muito nome como banda baile, a banda Alex Luthor também. Eu conheço a Vinho, pessoal. Isso, a gente fez um show deles, deve ter uns 20 dias atrás, mais ou menos, 30 dias, não me recordo ao certo. O Tico Santa Cruz já passou lá outras vezes. Teve uma época que a gente era muito referência em nomes pop e funk aí, então a gente fez muitos artistas, Kevin, Kekel, Davi, Catra, Pedrinho, Dom Juan. Eu lembro do Catra. O bicho. Gabi. É Gabi, né? Gabi, Gabi. Gabi, então, Hungria. Hungria, eu apresentei já na Hungria. Fizemos muita coisa. Hungria antes era hip hop, né? Agora é Hungria, só Hungria. Agora estão mais fosos. João Pes Cristiano eu fizemos também. Eu conheço também. Fala os... Isso que eu estou lembrando, porque, igual eu falei, a história da casa ali é muito antiga, né? Então, desde a época do Guaraná de Roia. Você não sabe o que que era ali, ó. O DJ Jonathan Tavares passou por lá também, artista... De renome, né? Estava muito bom isso. Legal, cara. Sensacional. É... Tem uma época que a gente realmente fazia boatos aqui em Biwi, fazia boatos lá e o negócio chegava junto mesmo. Era uma época muito boa, né? Mas era aí o Casper, o Frank, juntava ali e... Mas aí eu te pergunto, agora eu vou inverter a lógica aqui, porque que você aposentou sua chuteira de DJ aí, cara? Chuteira de DJ é boa, né? Porque você aposentou a picape aí. Responda, meu querido. Senhoras e senhores, Jonathan Tavares com vocês. Um pouco sim, depois que você ia a parte pro relacionamento, a parte pra casa, você não aguenta muita balada, mas... Verdade. É... Um pouco foi porque teve uma época que poluiu demais ser DJ. É, hoje tá bem em evidência ser DJ, né? Hoje é o DJ produtor. Sim. É, o cara tem que produzir aquelas... É o espetáculo, às vezes nem... Antigamente você só emendava uma musiquinha na outra no... É só o... BPM ali e já era, né, cara? Sim. Tem gente que... Ah, só não desculpa, mas tem gente que... Depois que já sobe ali, já... Já virou o que tinha que virar. É só põe o pendrive... É o espetáculo. E faz o show. Cássio, satisfação imensa te receber aqui no nosso estúdio multiplataforma pra esse podcast. Fiquei muito feliz quando o Jonathan falou... Ah, a gente tinha convidado o fulano de Taus, mas agora vai vir o caso. Eu sou o substituto. Não, mas... Não, mas eu achei mais especial ainda, cara. Porque... Não, porque eu tive que fazer uma troca. O Arthur Delfinha tá aqui hoje. Só que ele teve que ir viajar urgentemente... O Arthur, você não vai escapar não, viu, parceirão? Semana que vem. Será que, ó... Mas eu fiquei muito feliz quando você falou pra mim... Gabrielzinho, vai ser o Cássio que vai vir. Eu falei, qual o Cássio que é esse, cara? Falar, aquele lá que a gente foi lá um dia e tal... Isso é semana que vem, mas a gente já tem... Mas eu fiquei... Nem temos que preparar, cara. Eu fiquei muito feliz, porque a primeira vez que eu vi o Cássio, ele tava trabalhando... Eu sou muito sério, né? Não, mas... Sabe quando você se simpatiza com uma pessoa? Você fala, esse camarada é um cara de gente boa, velho. Ele é firmeza. Foi a primeira vez que eu te vi, eu senti que você era um cara firmeza... Porque, você sabe, o som é que tu bate, né, cara? Quando não bate... Mas eu gostei pra caramba de você. Eu acho que você é uma pessoa, tanto pessoalmente quanto profissionalmente... Eu acho que você é nota mil. Tá. E aí eu quero deixar as palavras com você aí, pra você agradecer os nossos espectadores e ouvintes, né? E depois, através do nosso on-demand lá. E fica à vontade, cara. O nosso podcast é seu, vamos lá. Pra mim foi um prazer estar aqui com vocês. O papo foi muito interessante. Eu não vou perguntar relacionamento, não. Nós deixamos pro próximo... Complexo, complexo. Nós deixamos pro próximo podcast. Mas é isso aí, vai, manda aí. O que você queria falar? Agora eu perdi o raciocínio, né? Não, vamos trocar mais uma ideia até ele lembrar aqui. O John, você lembra aquele dia nós viajando, cara? Ó, vamos lá encontrar quem? O Cássio. Ah, às vezes você tava falando, tipo assim, essa questão do... Se eu tô de vento, às vezes é complicado, porque... É... No dia de vento, as coisas acontecem muita coisa, muita tensão. Já criou inimizade, velho. Fala. Vou te cortar, vou sempre te cortar. Sinceramente, eu acho que não. Mas... Você fica... É, porque eu sou bem tranquilo, mas... Você foi. Às vezes a pessoa, a gente tá na correria ali, ainda mais eu tenho um pequeno problema que eu sou milp, então eu não enxergo quase nada sem óculos. Custa reconhecer a pessoa. É, a pessoa passa meio batido assim, a pessoa fala assim, caralho, esse cara aí eu não sei não, cara chato aí, metido. Cara metido pra caramba. Às vezes eu tô na correria ali e eu sou meio cego. Mas vamos lá aí. O cara sempre foi humildão, né? Ah, eu gostei, eu gostei dele. Primeira vez ele falou pra mim assim, ô companheirinho, vem cá, você tá aqui? Falei, tô... Então vai trabalhar então, porra. Deixa eu ver esse negócio pra esse rapazinho ali, pra mim, por gentileza. Falei, porra, então vamos lá. Tá na chuva, vamos molhar, né? Isso aí, tá na beirada aqui, o serviço tá sobrando. Cara, se é sensacional, eu quero pedir uma gentileza, leva um abraço pro seu pai, pra mim. Ah, com certeza. É Zezinho o nome dele, é? Osvaldinho. Osvaldinho, é. Leva um abraço pra mim, pra mim, fala que eu vou lá na S Club, antiga Senzala. Vamos lá? Você sabe que nós já temos o calendário aqui já, né? Eu tenho que ir lá no... Já vamos só. Temos que ir lá. A gente já vai em Pimenta, né, Lugo? Esco Pimenta, Motocross também. Agora tem Guatama, agora tem o Santo Hilário, que nós já temos compromisso. Você está ocupando hoje pra dar um check-in-out, né? Santo Hilário, que nós já temos compromisso. Santo Hilário é muito bonito, né? A S Club. Santo Hilário é muito bonito, né? E aí, já... Depois nós vamos marcar outro... Tem história lá no Santo Hilário, tá? Ah, eu já toquei em Santo Hilário lá algumas vezes, lá no Réveillon, muito bacana. Tem muita coisa aí. Vamos marcar outro podcast pra gente discutir. A gente, às vezes, a gente entrou nos assuntos mais profundos ali, para o senhor não. Acabou que a gente não contou a história. Pois é. Vamos marcar um podcast. Passou de prensa mais, tá vendo? Passou de prensa. Vamos marcar um podcast só pra não contar a história lá da região ali da... Só das histórias de dia aí. Com certeza. Então fechou, meu parceirão? É nóis. Obrigado, viu? É nóis. Tamo junto. Jonathan Tavares, vou deixar você em carreira só. Ou não, né? Eu posso até ficar só de ti, mas semana que vem o Pança tá aqui. Aí eu deixo de ser o Pança, ele vai ser o Pança e o Pancinha. Aí nós vamos fazer uma dupla dinâmica até você voltar. Tá certo, dá um combinado. Você volta que dia? Ah, dia 12 eu tô aí de volta. Mesmo? Dia 12 eu tamo aqui firme e forte. Firmes e fortes, né? Porque não é só eu. Tamo aqui com essa galera, esse aparo todo. Daniel! É, parabéns pela equipe aí, pelo estúdio, velho. Parabéns mesmo. Valeu. Parabéns. Pessoal, é isso aí. Galera que assiste a gente através da MapTV, da LinkTV Brasil e através do nosso OndaOestFM.com.br. Tá atualizado o nosso site, Jonathan. Opa! Tá, ô Daniel. É? Ô Daniel, obrigado, viu? Daniel tá na técnica aqui, ele vai substituir nas férias aí. Já tá preparado, meninão? Já tá quase. No ponto de agulha aí e vai dar tudo certo. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui mais um Pod Mais, o nosso podcast de entretenimento. Hoje nós tivemos o privilégio, a honradez de receber esse cara que é uma pessoa fantástica, não só aqui de Piuí, mas da nossa região, porque todo mundo aqui... O cara é popularzão, cara. Vamos candidatar? Já fui. Já fui. E é um cara, hoje trabalho no PHD, tem lá a S Club em Pimenta, você se tiver a oportunidade, não deixe de acompanhar lá, de prestigiar, de fazer uma visita lá pro nosso querido Cássio. Fico muito feliz mesmo, de coração, de estar recebendo esse rapazão aqui, esse cara de gente finíssima, e de estar trocando essa ideia, esse bate-papo, que é acompanhado do meu brother, Jonathan Tavares. Tamo junto, um grande abraço, um grande beijo, e é isso aí, assista o nosso material em On Demand, lá no YouTube, no YouTube barra Onda Oeste, não esquece de clicar lá no sininho, curtir, fazer aquele comentário, e é isso aí, tamo junto, grande beijo, valeu! Gente, gostaram desse vídeo? Então vamos fazer aquele passo a passo? Não esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar com seus amigos, pode comentar também, fica à vontade. E aperte aqui no sininho.